Toneladas de lixo flutuam nas águas de Manaus, no coração da Amazônia. Em uma ponte de São Jorge, bairro Milde, no oeste da capital do Amazonas, uma escavadeira tira da água montes de resíduos como garrafas, potes de plástico e partes de eletrodomésticos. No Rio Negro, um dos maiores afluentes do Amazonas, funcionários recolhem detritos de canoa e os lançam em uma grande balsa coletora. A cada dia, uma brigada municipal coleta 30 toneladas de lixo que poluem as águas de rios, canais, costas e praias. Mas aqui também o pessoal que mora nas beiradas, eles jogam lixo direto dentro do garrafé. É pouca gente que bota na lixeira, eu acho que uns 20%, eu acho. Aí o resto joga no garrafé, o pessoal que não ajuda a preservar a natureza. Embora o problema se repita, cada ano coincidindo com o fim da época das chuvas, as autoridades constatam que está se agravando. Se a população tivesse a consciência de não jogar dentro do garrafé, a prefeitura está fazendo a sua parte. Mas infelizmente, a população continua ainda devendo para a sociedade esse cuidado, porque todo esse lixo aqui pode poluir nosso Rio Negro. Nosso Rio Negro é muito rico na nossa cidade. Para o vice-secretário de Limpeza Urbana de Manaus, resolver essa situação pouparia o que a cidade gasta em limpeza, cerca de um milhão de reais.